3, 2, 1 Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Não vou nem fingir que não vou dar spoiler porque hoje é dia de chá revelação e aniversário do papai aqui em casa então de aniversário do Bruno e a gente decidiu já atrelar a comemoração do aniversário dele a revelar o sexo do baby então a gente adiou, adiou, adiou falei não, eu tô ansiosa, vamos fazer essa revelação logo eu tô de 12 semaninhas, tá gente? amanhã eu faço 13 então estou de 12 semanas e a gente vai fazer o chá revelação vou mostrar um pouquinho pra vocês a decoração está lindíssima e é lá da Lai, da Decorô mas espera que é claro que eu vou mostrar pra vocês quando a gente já tiver colocado os docinhos e o bolo por aqui mas é só pra dar um spoiler, olha que coisa mais linda a gente também mandou fazer essas bandeirinhas escrito Baby Benson e eu achei muito fofa só que acabou que a gente não colocou na decoração porque como já tem uns ursinhos a gente achou que ia ficar too much ia ficar coisa demais mas olha que fofo, Baby Benson então a gente vai talvez colocar até aqui no balcão aqui da churrasqueira porque o almoço vai ser churrasco, né? então a gente vai colocar, eu acho que as bandeirolas por aqui e eu vou mostrar pra vocês os doces agora agora sim, as caixas de doces é lá da Bruna Doces e desde que eu faço o meu adversário da Cecília eu pego os docinhos com ela então já vou mostrar mais detalhes pra vocês quando eu colocar na decoração mas olha que bonitinho eu pedi pra ela fazer assim, ó de girl e boy, né? porque a gente ainda não sabe quem é que vem aí e os meus preferidos que são os surpresas de uva, gente esses aqui eu amo de paixão são meus preferidos eu só como esses olha só, gente ela tem de toda a gravataí, tá? então, gravataí região então quem for daqui de pertinho região metropolitana de Porto Alegre encomenda os doces com a Bruna, gente porque são os melhores da vida I know that I haven't been who I was I am supposed to be the one you can trust I feel so useless cause I let you down I hope that some way I can make it alright cause I know that you deserve much more than this if you give me one more agora sim, gente mostrando essa decoração lindíssima pra vocês que tá pronta com os doces, com o bolo, com tudo olha só, a gente escolheu fazer com o tema de ursinho, né? porque o da Cecília foi de girafa então, eu quis algo diferente e a gente quis fazer colorido que o da Cecília também foi branco e amarelinho, né? e esse aqui eu quis fazer no rosa e no verde quase deixei a Lai doida essa semana que, assim, a gente decidiu aos 45 do segundo tempo o que fazer, né? de decoração e, assim, ó ela é perfeita ela não brinca de decorar, não, gente falei, Lai, eu só quero um cenáriozinho pra tirar umas fotos e ela me prepara simplesmente tudo isso olha que graça então, agora eu vou mostrar os detalhes pra vocês olha só os doces que lindos são lá da Bruna Doces vou deixar o Insta pra vocês esses aqui de Girl e Boy são de leite condensado com leitininho brigadeiro tradicional que não pode faltar e churros, né? que a gente ama docinho de churros aqui a gente colocou também as ampulhetinhas, né? que a gente fez as do Chá Revelação com M&Ms no verde e no rosa deu certo nossos laços olha que gracinha que ficou, gente achei que ficou muito bonitinho aí aqui a mesa principal olha isso que coisa mais linda não, sem condição primeiro que aqui tem os docinhos de surpresa de uva que eu falei pra vocês que eu sou apaixonada amo são meus preferidos e a Bruna colocou tudo Boy e Girl olha que gracinha no dourado e aqui os de churros, né? que a gente também adora agora esse bolo perfeito é lá da Márcia vocês sabem que sempre que a gente tem comemoração aqui em casa são os bolos da Márcia ela é super caprichosa gente olha isso olha a riqueza de detalhes que tem nesse bolo não sem condições que gracinha ela faz toda a parte de decoração topo do bolo tudo, gente tudo ela entrega assim, ó perfeito do jeitinho que a gente encomendar ela faz achei lindo, lindo, lindo olha que amor não perfeito, né? lindíssimo e aqui olha só que fofura que ficou os nossos marshmallows lindos lindos eu fiz ai quem chegou aqui? Oi princesa olha esse look gente deixa eu ver você olha pra mãe dá uma voltinha aqui então dá uma voltinha pra mim diga olha meu look lindo só tá descabelada ainda, né? hein princesa mãe ia mostrar você só depois tava mostrando aqui os marshmallows que ficaram lindos também mais docinho e a gente fez esse arranjo de flores aqui olha só que gracinha que ficou comprei uma flor no mercado dividi em dois e a gente conseguiu fazer dois arranjos de flores lindo, né? a decoração tem essa parte de ursinhos que eu acho muito fofo esse ursinho pendurado que eu falei pra lá e que eu queria muito falei lá eu quero muito esse ursinho pendurado porque pra mim é todo o charme da decoração e esse oh baby aqui em LED ah, eu amei gente sério tá muito muito bonitinho eu amo eu amo O que é isso? O que é isso? E aí, aniversariante, pega aí a faca, pega aí a faca. A faca que eu ganhei do meu tio, coisa linda do pai. Aqui, ó, porque todos nós aqui somos palmeirenses. Calma, deixa eu focar, é tão ruim, não tá nem focando. Não pega nem foco, a câmera não foca em coisa ruim. E aqui já começaram os fogos de artifício. Os fogos de artifício aqui, ó. Olha ali, olha que bonito. Cadê meu porco? Tá ali, ó, meu porquinho. Aqui tá no meio. Meu porquinho. Desse porquinho ali eu gosto. Desse aqui eu não gosto. Eu também não. Olha só que delícia. O Bruno tá começando a tirar as carnes, então aqui ele já tirou alguns aperitivos. Mas temos saladinha, lasanha, arrozinho e maionese. Típico almoço de domingo no sábado. Olha só. E aí o pessoal tá tirando, comendo petisco, o Bruno tá tirando a churrasqueira. Mas agora a gente vai sentar pra comer todo mundo junto. Agora sim, já me arrumei, me troquei. Já almoçamos. Estou de bucho cheio, literalmente. Coloquei um vestido. Arrumei o cabelo. Agora sim, estou pronta pra revelação, pra saber quem é que tá aqui. Ai, gente, olha só. Tô com a minha sandália de guerra de sempre. Que é baixinha, confortável, vestidinho. E olha só. O fotógrafo já chegou, tá lá embaixo, tirando as fotos da decoração, dos detalhes. E agora sim. Meu coração tá acelerando. Eu tava super tranquila, super de boa. Mas agora tá acelerando. Bora lá. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente gostaria de agradecer a vocês que estão aqui. A gente não ia fazer nada, mas não tinha como não comemorar tanto a vida do Bruno, quanto a vida do nosso bebezinho. Com pessoas que não fizessem parte da nossa família. Então, muito obrigada a todo mundo que tá aqui. E bora saber quem vem aí? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E aí 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 vovó, coitada dessa vovó vem filha não cara do Bruno ele tá com terçol porque ele não atendeu meus desejos de grávida deixa eu ver o olhinho, ó o terçol viu? ele não satisfez os meus desejos de grávida, ficou com terçol possivelmente eu vou ficar do outro lado um, dois, três gosta de uma fuzarca, né? um, dois, três ai, que essa vovó me erga escrava um, dois, três um, dois, três e aí, meu amor e agora vem um garotão, hein? pai de casal agora teremos um um herdeiro um herdeiro, como é que se sente pai de menino? a gente nem acredita, né? o Bruno tinha certeza que era menina crente que ia ser menina poder economizar com as roupinhas mas tá bom eu falei pra ele, eu falei, ó, o bom de ser menino é que a gente queria um casal o ruim de ser menino é que vai ter que comprar um enxovalto de novo por favor, hein? aceitamos doação parceria parceria ai, gente mas não, estamos muito felizes muito, muito realizados era o sonho de cada um, né? já tínhamos os nomes desde muitos e muitos anos desde a época do namoro, né? tanto que acho que eu falei no vídeo que a gente contou a gravidez a gente não tinha batido o martelo ainda no nome da menina a gente bateu essa semana que eu falei, amor, então vai ser esse, vai ser foi bem, foi bem surpreso mas assim, não era algo que estava 100% definido desde sempre e o Pedro estava, né, gente? então assim, o nosso sonho o nome da Cecília, se ela fosse menino, ia ser Pedro, né? então a gente sempre teve nome de casal escolhido e a gente nunca teve nome de dois meninos escolhidos e nem de duas meninas, né, amor? nossa, muito feliz então assim, parece que Deus sabia, né? que era pra ser parece não, né? Deus sabia, a gente que não sabia ai, gente casal, um meninão por aí um meninão a gente não caiu ainda tá estranho, gente não parece que é verdade mas vai ter um menino ensinar a jogar bola andar de bicicleta levar pro estádio levar pro estádio do Flamengo é ruim ai, gente então é isso vim finalizar o vídeo aqui com vocês dizer o quanto a gente está no céu, assim de felicidade, né? o meu sonho o sonho da minha vida era ter uma menina que foi a Cecília e o sonho do Bruno era ter um menino então Deus foi Deus é muito bom, né, amor? a gente se sente os filhos preferidos de Deus, assim de verdade a gente se sente mimado por Deus porque não tem explicação muito legal muito legal mesmo nossa, a gente está no céu nosso casalzinho um de cada e bora ter novas experiências agora com o meninão é com o Pedrinho fazer xixi na cara é eu nunca troquei fralda de menino é pois é vai ser novidade literalmente vai ser novidade dicas pra criar meninos a gente aceita boa boa vai ser necessário gente, é isso espero que tenham gostado do vídeo de compartilhar conosco essa descoberta né que pra gente foi tão, tão especial e eu vou continuar gravando aí toda a gestação pra vocês um beijo me acompanhem lá no Insta que eu estou sempre postando tudo por lá também e até o próximo vídeo fui tchau